Vamos falar em trânsito, gente. Vamos falar mais de trânsito aqui agora? A gente vai conversar com o Horácio para tentar, para saber um pouquinho mais do trânsito. Você, às vezes, está passando pela região do Jardim América, está com alguma dificuldade ali na região. Ontem eu passei por lá, a gente ficou perdida. E olha o que a gente tem mostrado aqui com frequência o que está acontecendo no Jardim América. Porque é o que eu falo sempre, né? Às vezes a gente mostra, mas é na hora que você está ali dirigindo que você entende o que aconteceu, né? Vamos para lá para saber então ao vivo? Para a região do Jardim América, o trânsito vai ter mais alteração. São novidades no trânsito que acontecem a cada dia. E a Jaqueline Mendonça, que está lá no local, traz para a gente. Jaque, o que muda agora? Essa avenida aí é que desce ao lado do ginásio? Exatamente, Manuela Queiroz. Eu não sou muito adepta das mudanças, não. Eu acho que eu me perco um pouco. Mas, nesse caso aqui, vai ser muito bom, porque tem algumas ruas bem estreitinhas, que agora vai ser mão única. Então, assim, é mais conforto para quem anda no trânsito, para quem precisa passar por essa região, né? Aqui, para você tentar entrar na 233, você tem que pegar com Deus, ter paciência, porque é muito difícil, carro indo, carro voltando. Mas o Horácio Melo está aqui e a proposta é justamente essa. Melhorar o trânsito para as pessoas que precisam passar por essa região. Porque passar por aqui em horário de pico, carro subindo, carro descendo, é um problemão. E é isso que vai resolver, né, Horácio? Bom dia para você. Exatamente, Jaqueline, Manuela, bom dia. Telespectador da TV Record. O que nós estamos fazendo aqui é atualizar a região. Claro que seria muito mais como deixar como está, né? Não teríamos transtorno, não teria pessoas dizendo que nós estamos inventando moda. E não estamos inventando moda. Esse é um projeto que está aqui, está lá na Secretaria de Imobiliário, há 13 anos de atualização dessas ruas. Nós pegamos o projeto, atualizamos. Essa rua aqui é um congestionamento permanente, até agora está sendo filmada, nem é tanto. Mas em hora de rush aqui é terrível, subida e descida, rotatórias já superadas do ponto de vista do congestionamento. Então nós estamos retirando as rotatórias. E essa rua que está sendo filmada, mostrada agora, é a 233. Ela vai só descer a última etapa, concluída amanhã. Nós prometemos em fevereiro ao prefeito Rogério Cruz. E vamos concluir amanhã, na véspera de carnaval. A C233 desce da Praça Nova Suíça até a T9. Essa via que está sendo mostrada. Em sentido contrário, a partir da T9, a pessoa vai passar atrás do ginásio, à direita do ginásio de Jardim América, assim conhecido, e vai subir pela 182 até a T63. É difícil até agora, Jaqueline, você estava me perguntando, mas aqui atrás do ginásio é C182? Não, essa quadra é C232. Acima já é 182, a complementar. Muito difícil as pessoas decorarem os números, mesmo para o morador aqui. É por isso que é importante as pessoas planejarem o seu caminho com o Waze, que já é atualizado online pela Secretaria. Amanhã, quando mudarmos as ruas, o Waze já vai direcionar para os novos caminhos. E nesse período de mudança, está se falando muito em Jardim América, que então quem circula por aqui, é importante estar atento às placas. As novas placas de sentido obrigatório, as novas placas de contramão, estão todas posicionadas. Estão todas posicionadas, algumas estão cobertas com saco de lixo, saco de lixo assim, saco preto, até o novo direcionamento. Mas assim que se faz a mudança de destino, a sinalização é toda aberta, visível e bem posta, para que o condutor se confunda mesmo, mitigar esse transtorno inicial da implantação. Então vamos aqui ajudar. Nós estamos aqui ao lado do ginásio de esportes do Jardim América, nós estamos aqui na C233, então aqui do lado direito do ginásio vai só descer e do lado esquerdo vai só subir, isso mesmo? Exatamente, são as duas artérias mais importantes talvez, todas são, mas são as mais congestionadas, de maior fluxo, então deixamos ela para o final. E por que na véspera do carnaval, sexta-feira de carnaval? Carnaval em Goiânia costuma esvaziar um pouco a cidade, então é um período melhor de terminarmos essa implantação aqui do Jardim América, para as pessoas absorverem com mais calma, circularem, até passearem aqui pelo setor, os moradores e comerciantes conhecendo as novas rotas, para que na volta, semana que vem e na outra, já estejam mais adaptadas. Amanhã então a gente conclui todas as mudanças, claro que ajustes finos podem ser feitos, algumas ruas aqui, a Barra da T9, que já estão sofrendo uma nova demanda de veículos, vão sofrer novas intervenções, a cidade é viva. Vamos anunciar daqui duas semanas, muitas mudanças no Jardim Novo Mundo, próximo ao terminal lá, que é um local de risco, também na terceira radial, próximo ao Jardim Botânico e bairro de Santo Antônio, muitas mudanças de trânsito serão avisadas previamente e já até acatando aprimoramentos que a gente vai aprendendo. O prefeito pediu uma prévia comunicação a todos os moradores, então os correios vão enviar para lá no Santo Antônio, lá na região do Jardim Novo Mundo, para a casa de todo mundo, o mapa de circulação lá antes da implantação, com muita divulgação, para que a gente acompanhe as mudanças da cidade, mas informando a sociedade. O Horácio, uma pedestre passou agora por nós há pouco, perguntando como que vai ficar a questão dos pontos de ônibus, porque aqui são dois pontos de ônibus nessa avenida, no caso para quem está subindo, para o ônibus que subia, no caso que ainda sobe, como é que vai ficar essa questão? Quando nós transformamos, só uma questão conceitual muito rápida antes, quando transformamos ruas de mão dupla em mão única, a gente facilita a possibilidade de colocação, inclusive de corredores de ônibus e ciclofaixas, isso nos possibilita para médio prazo e até curto prazo uma fluidez melhor dos ônibus. Esse estudo aqui foi feito junto com a CMTC, a doutora Áurea, o presidente Tarciso, o ônibus que passava aqui nesse pequeno trecho, vai passar aqui pela T9, e subir a 235, que passa ao lado do Goiânia Shopping ali, no sentido Vaca Brava, então já existe um reposicionamento dos ônibus, e a partir da manhã da mudança, os ônibus já farão os novos caminhos. A CMTC tem distribuído isso aí pelos seus canais de comunicação para os passageiros de ônibus. Pois é, mudança, a gente sabe que quando chega a gente se assusta, acha que não vai dar certo, mas logo a gente se acostuma, né? Mas a gente quer saber também, Horácio, essa mudança passa a valer quando? Amanhã. Sexta-feira. Prometemos ao prefeito que em 30 dias, no mês de fevereiro, concluiríamos as 35 mudanças de rua, 35 aqui do Jardim América, que vamos concluir amanhã, amanhã dia 16. 16? 17. 17 de fevereiro, véspera de carnaval, sexta-feira, todas as mudanças que estão concluídas. Aí ficaramos com ajustes finos, acompanhando aqui com os agentes de trânsito, com a engenharia, as reclamações de um ou outro que queiram novas demandas. E a cidade é viva, eu digo isso sempre, às vezes a gente pensa que o direcionamento de automóvel é tudo por uma via e vai para a outra. Então é fundamental acompanharmos isso e fazermos ajustes finos. Então vamos lá, C-233, qual que é o trajeto dela agora, que vai passar a ser? Praça Nova Suíça, T-9, tradicionalíssima, né? Da Praça Nova Suíça, onde está a T-63, descendo para a T-9, onde está o ginásio Jardim América. Vai até a T-9 só? Só a T-9, esse sentido único. Esse trecho está sendo mostrado aqui. Sentido inverso, ao lado direito do ginásio, subindo a 182, com três pistas livres, né? A partir do ginásio, três pistas livres para as pessoas possam acessar a T-63 em qualquer sentido, direita ou esquerda. A distância ali, para quem ia subir a 233, vai ser o quê? Mais ou menos 10 metros de distância, só 20 metros de distância, agora a nova entrada? É, é quase que um triângulo aqui, né? No ginásio ele é triangular, essa praça. Então quem sobe ali, subia 233, já vai ver o novo direcionamento ao lado direito do ginásio. E fizemos umas mudanças, inclusive, na geometria da praça, com a ajuda da AMA, da CEINFRA, toda a prefeitura envolvida, toda a gestão envolvida, para dar fluidez aqui para essa região. Então estamos muito convictos, do ponto de vista técnico. Entendemos o transtorno, procuramos sinalizar bem, mas é período, precisa uns 10 dias, as pessoas se acostumarem com o que está feito aqui. Pois é, Manoela, assusta um pouco as mudanças, mas é para melhor, né? Por exemplo, aqui na C-182, bem estreitinha, ida e volta, não dá, né? Agora uma mão só vai ser muito bom. Vai ficar muito bom mesmo, sem dúvida alguma vai agilizar bastante o trânsito aí na região do Jardim América, já que antes de você finalizar com o Horácio rapidinho, só queria saber se também eles estão prevendo mudanças para outros bairros aqui de Goiânia, outras regiões de Goiânia, que a gente sabe que são estudos pontuais que são feitos, mas para a gente já preparar o motorista e os moradores também, né? Tem previsão de novas mudanças em outros bairros? Sim, depois do carnaval, provavelmente dia 1º de março, anunciaremos grandes mudanças na região do Jardim Novo Mundo, próximo ao terminal, um local de risco, de acidentes, tem a sinalização lá, mas estamos vendo motocicletas passando por cima de tachões, locais de pedestres, então vamos reprogramar a rotatória depois do terminal do Novo Mundo, a toda Buenos Aires, até o trilho, que é logo depois, a linha do trem, e no Jardim Santo Antônio, próximo ali à terceira radial, o Jardim Botânio, tem muitas mudanças de sinalização também, atualização, ruas estreitas, mão dupla, estacionamento de dois lados, ninguém passa, vamos transformar-nos em novos corredores, combinar um para cada lado e vamos anunciar antes, vamos distribuir o mapa com antecedência na casa das pessoas para que essa adaptação seja mais fácil. Não é fácil comunicar com todo mundo, o Waze tem lá atualização, vocês divulgam sempre, a sinalização está posta, mas a gente entende que as pessoas ficam confusas, mas essa atualização é fundamental na cidade toda, é um master plan para a cidade toda, de adaptações e novos caminhos. É isso aí, Manuela, novidade, sempre assusta, como eu disse, mas a gente logo acostuma. A gente logo acostuma e essas mudanças são necessárias, isso aí é uma consequência do crescimento da cidade, do aumento de veículos no trânsito e por aí vai.